O Zanka é um cara que vem puxando muito no pre-contest também, só o problema do Zanka é que o peso não baixa. É, o meu fica, o meu peso assusta e na última semana ele despenca, entendeu? Despenca. É tipo assim, a gente tem que achar esse timing, entendeu? Achar esse timing. Porque o peso vem e a gente começa a ficar preocupado, caramba, faltando 10 dias, eu tô com 10 quilômetros a mais. Aí a gente fica assim, caramba, mano, caramba, tá difícil. De repente entra na semana ali, o peso despenca. Eu quero trazer isso. Tem que achar esse timing pra ir baixando aquilo a aquilo. Isso, isso, isso. O Ramon, ele baixa aquilo a aquilo, é dele. Por exemplo, agora, hoje, eu dei uma olhada nas poses dele com o Horst, ele tá pesando 106. Semana passada ele tava 107, 108. Vem tirando ali um quilo. Vem tirando um quilo por semana certinho. Que lindo. Muito bom. É. Às vezes é um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo, tudo isso influencia, né? Aí não abaixa, né, Rafa? Não dorme. Eu acho o sono também. Eu acho que o do Zanka é acertar o timing ali da questão da dieta mesmo. Porque ele vem, 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 e assim, vem, aí o peso não vai baixando. Daqui a pouco, na última semana, aí tem que fazer alguma coisa mais forte. É. E foi foda, né? Esse foi dois... 21? 21, 21. 21. 21. 21. Eu tô emocionado ainda. A família tava lá, Zanka? Não. Não tava? Não tava, cara. Os dois tinham acabado de voltar na Olimpíada. Tava cansado. Foi a minha preparação mais difícil. Psicologicamente, assim, muito cansado. Os dois tavam muito secos, mano. Muito secos. De frente para os álbuns. Addominal e pés. A perna tava bem funda aí. Essa daí dá pra ver bem a diferença de altura deles. Relaxa. Sabe que ele é aí? Tava morto. Nossa, a gente tinha confrontado pra caramba. Esse foi o último confronto. O Thamer judiou de vocês aquele dia. Puta merda. Teve uma... Em Tio Juana com o Terry que eu cheguei pra ele e falei assim, Eu tô passando mal, cara. Falei baixo assim. Acelera aí. Aí que ele gosta. Se eu fiz que foi melhorando a legenda, você foi reposando. Tô entrando mais. Foi. Mas você tava cansado aí, cara. Eu tava bem cansado. Aí dá pra ver pela respiração. Pelo jeito que ele se movimenta de uma coisa pra outra. Tá vendo? Poupando energia, tá vendo? Você vai, tipo, deixar o corpo ir. Se pedisse outro confronto aí, acho que não sei se eu ia fazer não. Sabe quando você chega lá e fala, Nossa, se ele pedir mais uma, eu vou cair. Eu vou até o inferno se ele não pedir plus. Me volta. Você vai, né? Mas não quer ir, né? Não quer ir. Muito bom, muito bom. Foi muito louco esse show, cara. Dias inesquecíveis pra nós brasileiros. Vemos você e Ramondino ali confrontando. Foi muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que são dois eventos, assim, eu acho todos muito fera. Mas pra mim os dois eventos que marcaram história. Cara, vou falar três eventos, tá? Três eventos que marcaram história, sim. Foi. Rafael Brandão com a galera gritando de fundo no Arnold Classic. Meu Deus. Ali foi embaçado. Foi foda. Ali você não aguentou, você não se viu o choro. Não. Não me importou. Entendeu os cara? Brandão, Brandão, Brandão. Não me encheu de laga. Eu tava no meio da gente lá. É, cara. Olha, távamos todos lá gritando. E o Rafa no fundo. Ali foi embaçado. Porque era muita gente. Segundo. Expo Super Show. Ramondino versus Gabriel Zancanelli. E terceiro. Quando eu e o Júlio, o Felipe Franco, entrou no palco do Mister Olimpia aqui e caiu, desabou tudo. Porque aí teve TV o Caramba 4. Meu Deus. Eu acho que foram os três eventos que mais marcaram o fisiculturismo brasileiro. Ah, também tem um. Tem que colocar no balaio o quarto. Felipe Franco versus o Diogo Montenegro. Foi da hora. Ah, que ele foi embaçado também. Pegou. Parecia a final. Treta. Treta. Foi da hora demais. Foi muito. Pra mim foram os quatro eventos assim mais embaçados. Cara, que demais. Da história. Foi muito embaçado, cara. Vocês concordam? Vai ter esse ano aí. Mano, eu gostei muito do Diogo com o Felipe, velho. Foi foda. É muito da hora quando você tá ali assistindo, tá ligado? É, muito da hora. É foda. Pra mim, é lógico, nada supera estar no palco. Mas, pô, você tá ali vendo e tal, aquela emoção. E ali, tava incerto, cara. Você não sabia quem ia ganhar. Por exemplo, por mais que você estivesse confrontando com o Ramon ali, a torcida falava assim, puta, cara, eu acho que é o Ramon, eu acho que é o Ramon. Porque você era o desafiante. Ali, não tinha um desafiante. Era o Diogo Montenegro, o atleta com a maior competições profissionais ganhas do Brasil, versus Felipe Franco, que é o cara, velho, da Messisic. Entende? Então, puta, cara. Pioneiro aqui da Messisic. Era, sabe, era tipo Barcelona versus Real Madrid. Entendeu? Era uma coisa que você falava assim, caraca, velho. Então, a gente não sabia. Virava de costas, a gente viu uma ligeira vantagem do Diogo. Virava de frente uma ligeira vantagem do Felipe. O árbitro... Coitado do árbitro. O psicológico. Deixou os dois em linha ali e ficava, e o campeão? E o campeão? Mano. Eu sou fã do Felipe, cara. Ah, foi fã. Demais, né, irmão? Desde o começo. Então, foi muito da hora pra mim ver ele. Depois que ele desceu do palco, eu encontrei ele lá atrás. E aí, o que você acha? Mano, pra mim, velho, você ganha. Porque fala ali a emoção, tá ligado? É. Fala muita coisa. A emoção, a amizade. A emoção, a amizade, lógico. Mano, também sou amigo do Diogo. O shape também. Mas, cara, ali o shape do Felipe é muito foda, velho. Eu gosto demais do shape dele. Eu acho que esse ano ele vai vir e surpreender. Eu também acho, vai vir. Eu também acho. Ele já apresentou uma evolução muito grande, até de costas mesmo, que era dificuldade dele evoluir. Até de costas, que era dificuldade. Ele chegou nesse último show muito bem. Nossa, mas ele melhorou demais. Meu Deus do céu, mas melhorou muito rápido. O que ele não conseguiu puxar nas costas? Em tantos anos, ele puxou em dois. Exatamente. Ele acertou. Agora ele acertou. Ele sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Agora ele sabe. Eu quero muito ver ele lá no... Poder estar lá no backstage do Olimpia junto com ele. Uma vez. Igual com o Eduardo. O que eu falei com o Edu? Eu falei, a gente tem que uma vez, pelo menos, competir junto no Olimpia. E o que aconteceu, eu quero poder... Pelo menos uma vez com o Felipe lá. Dois atletas aí que você gostaria de competir junto, né? Com certeza.